É a minha música? É. Chamada na tendida, não é? Sim, sou mesmo eu ligar-te Sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte Dos teus contatos de emergência precisas que alguém te salve Do meu nome não é crer, a minha voz são em ti como um alarme Acabou tudo tão triste E a culpa é que eu pus em ti Hoje eu penso para mim, para que é que tu insististe? Mas também nunca fui feliz E eu soubesse que me amavas só quando eu me despedisse Tinha feito como tu Batia com as portas todas e ai, quem me impedisse? Odiavas roupa larga e os tops que eu não usava Já nem era feminista Tinha-se em uma das canções e eu lançava os leões Para ti não era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras E eu feito a poetisa Eu devo ser masoquista Para os amigos pessimista Mais uma naturalista Chamada não atendida Chamada não atendida Eu devo ser masoquista Chamada não atendida Mais uma naturalista Chamada não atendida Chamada não atendida Chamada não atendida E eu soubesse que eu não usava Chamada não atendida Inscreva-se Não atendida Emagheiro A ESO Música Música Obrigado.